Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, mais um vídeo sobre comando. Estamos aqui com a 160 do Aracaki, do Japão, japonês Aracaki. É uma motinha que é kitzinho 190, né? E fiz aquele comando silencioso que eu fiz a inauguração aí do comando silencioso. A galera está comentando bastante nos anúncios sobre potência. A galera está falando, ó, barulho, excelente, zerou e potência, dá potência? Então, hoje é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Dá potência ou não dá potência? Tá nascendo, ó. Aí, rapaziada. Tupado. Você é louco. Nesse vídeo a gente vai fazer o seguinte teste. A gente tirou o comando aqui, ó. O Crabão tirou para nós o comando que estava. Segura, cobra. Está muito bravo esse aí. Aqui não vai no meio do mato. Olha aí, gente. Nossa, vai ficar bonito lá dentro. Agora vai ficar bonito, hein? Está aqui o comando, rapaziada. Tiramos o comando, ó. Esse é o comando que eu fiz, que estava na moda Aracaki. Está até cheio de óleo, vocês veem, ó. Cheio de óleo e cheio de terra agora, tá? O Crabão colocou o comando original. Eu vou dar uma passada aqui com o comando original. A gente, na mesma hora aqui, ó. No Tchutoyama. A gente está aqui no Tchutoyama. A gente aqui na rodovia aqui, ó. Que é a pista aqui no meio do mato. A gente vai trocar o comando. A gente não vai para o sininho. A gente vai fazer tudo ao vivo. Perfeito. E as cores. E vai fazer o mesmo teste, mano. Relação, a mesma relação, a moto que está andando de peão 16, coroa 44. Para quem conhece a 160, a Fã, Start, elas vêm todas com a mesma relação. 44, 15. Nesse caso, está andando com peão 16. O Tchutoyama tem que fazer a provocação de maracuzada dele, ó. Mais uma da frota. Mais uma da frota do Tchutoyama aí. Rapaziada, aqui está andando de peão 16. Então, uma moto com peão 16 deve dar aqui um 5 por hora a mais? 3, 4 por hora a mais? Acho que dá, mais ou menos. Eu sei que essas motos original cortam a 142. É, na verdade, vai cortar na mesma velocidade. Só que ela corta no painel. Como a gente trocou o peão 16, o painel, geralmente, ele marca um pouco a menos. Então, a gente vai sempre com o mesmo painel aqui. Porque esse GPS aqui, ó, ele não tem erro. Então, o que ele der com o comando original, ele vai dar com esse comando. A velocidade sempre vai dar a mesma. Se, no caso, cortar, né, a moto, né? Eu creio que não vai cortar. Porque pode ver aqui, ó. Aqui dá 800 metros, mais ou menos. Olha, se eu sair de lá do quebra-mola, tem um quebra-molinha ali da entrada da fazenda de Tchutoyama ali. Porque ele já estava passando muito correndo aqui. Ele fez um quebra-mola lá em cima. Então, eu creio que de lá do quebra-molinha até aqui vai dar um quilômetro, mais ou menos. Mais ou menos isso aí. Correto. Vamos ter uma baixada. Ela rende, mas não tem baixada. Então, não vai ter... Chegar a cortar. Não vai chegar a cortar. Só que a gente vai conseguir ver a distância. Eu vou sair do mesmo trajeto e vou terminar no mesmo trajeto. Aí você coloca um timing ali pra galera ver o tempo que vai demorar. A gente coloca um tempo aí com o editor. O editor coloca um tempo. E vê, tipo assim, qual que é o tempo de saída ou o tempo de chegada com o comando original. E com o comando... E talvez pode ser que dá. Vamos supor, ah, fez o pre-curso com o comando original a 118 por hora. O comando fez a 122. Isso, isso aí vai ser nítido. Vai saber se vai melhorar ou não. Então, chega de conversa. Lembrando também que a galera tem perguntado nos comentários lá, que a gente sempre tá vendo ali que a galera tá gostando, o que eles tão pedindo. Pergunta muito do nosso dinamômetro. Explica pra galera de novo. Não é a primeira vez, mas que tá em manutenção. Mas é, o dinamômetro tá em manutenção. A gente mudou de oficina, a gente mudou o dinamômetro do lugar. E tá ainda pra fazer a estrutura, a parte de exaustor, né? Isso, é. Tá fazendo a parte de exaustor. A gente pediu já isolamento, pediu a parte de os motores do exaustor. Porque aquele da outra loja, a gente não vai usar aquele. Aquele lá tá usando hoje na máquina de jato. Que fez um sistema de máquina de jato no lugar da sala do dinamômetro lá. Então, a gente tá pedindo tudo novo pra fazer tudo do zero. Então, vai demorar um pouco e o dinheiro tá curto, né? Então, tem que dar uma economizada aí. Enquanto isso, a gente faz os testes lá com o parceiro, lá com o Murilo. A gente faz os testes com o Murilo Gomes, lá no FuntMotos. É isso aí, galera. Então, vamos testar aqui agora. Vou testar a moto. E agora eu vou pra GoPro e o editor filma passando aqui. Você filma passando assim? Não vai ser deitado, nada. Apenas abaixadinho, agachadinho, sentadinho. Moto de rua. Moto de rua, dia a dia. Deixa eu só pôr mais um ângulo nessa GoPro aqui. Rapaziada, então, ó. Primeiro teste, comando original. A gente voltou com o comando original. Eu vou sair do quebra-mola ali, mano. Vou sair do quebra-mola. Desse quebra-mola ali até onde que ela tá, vai dar mais ou menos 1,1 km, eu creio. 1,2 km. Por aí nessa margem aí de quilometragem, tá? Então, vou sair daqui. Não sei se a moto vai conseguir cortar porque é reta. Talvez corte, talvez não, tá, rapaziada? E a gente vai cronometrar tempo que vai fazer, tá, ó. Então, ó. Passei o quebra-mola. Vou parar a moto aqui pra vocês verem, ó. Comando original. Aqui é o barulho do comando original. Vou passar, esperar a moto esfriar. E a gente já vai trocar o comando. Não é de esperar esfriar nada. Vai ser com o bagulho quente mesmo. Que aqui nós é ruim. Então, bora sair parado, tá, rapaziada? Ó, quebra-mola tá aqui. Ó, linhadinho quebra-mola. Primeirinha. E vamos sair parado, tá? Sempre do mesmo jeito. Com comando original e depois com comando preparado. Então, 1, 2, 3, valendo! Sem deitar na moto. Apenas desse jeito aqui, ó. A moto não volta, não. Opa! Fica mais, rapaziada, ó. É, a moto, infelizmente, não cortou, não. 139 por hora. Eu passei por ele em 138, ela deu 139 depois. Ó, irmão, me pina, rapaziada! Vamos desligar, vamos desligar pra esfriar a moto, mano. Esfriar o motor, né, rapaziada? Vai queimar tudo meus dedos, filha. Vai esfriar, né? Vai esfriar. Rapaziada. Vamos aí, ó. Vamos parar aqui agora. Agora aqui mesmo não vai fazer esse trampo aqui, rapaziada. Passou por vocês 138, mas depois que passou, que eu continuei acerando 139. Deu um por hora a mais. Mas ela passou mesmo aqui, 138. Eu não sei quanto que ela vai cortar ali, mas deu quase 140 por hora aqui. Acho que vai cortar 141 aqui. Ela cortou 141. Deu 140 aqui, mano. Vai dar bom. Agora vamos ver se com o comando vai resolver. Então, o vídeo de hoje é respondendo a galera. O comando sem barulho da potência, que é a preocupação da galera. A gente resolveu um problema. Barulho, beleza. Só que é um comando com baixo levante. Porque se aumentar o levante, vai fazer barulho. Com certeza. Eu fiz esse teste, rapaziada. O máximo de levante que eu consegui fazer sem barulho é levante de 6, 6, 2. É o limite ali. Aumentou, faz barulho. E também vai depender muito da regulagem. Da válvula de válvula. Tem moto, vou falar isso aqui também, que na moto do Aracaga aqui, aceitou 10 de folga. Tem moto que às vezes não vai aceitar 10. Tem que deixar um pouquinho mais. No caso, 15. Então, vocês veem que a moto começou meio que não parar lenta, meio que afogar, pode deixar 15. Às vezes sobe um pouquinho o barulho, mas é mínimo, não é aquele barulho de comando preparado. A gente vai pôr o comando aqui agora e vai mostrar para vocês. Fechou. Fechou? A gente vai deixar até com 15 aqui para vocês verem o barulho e como vai ficar. Fechou. É nóis. Vamos na obra. Fechou. Vai lá no nosso do Mecânico. Usa o nosso cupom de desconto. O cupom de desconto está na descrição. E, ó, você pode comprar tudo isso daqui, mano. Ferramenta, uma bolsa dessas aqui para vocês carregar. É isso aí. Tem inversor aqui na Ikenf, ó. Tem inversor aqui, ó. Liga no carro e na bateria, o bagulho transforma para 110. Aí não é que consegue ligar a geladeira, ligar fogão, ligar micro-ondas. O Iks tem que parar de tomar essas confusões, bicho. Galera, tem uma... Ai, ai, ai. Segunda vez já, mano. Galera, tem uma essa confusão. O neguinho que levou boa dessa, está descansando, viado. Os caras também chamam de comprar o comando, mas a gente quer um comando sem barulho, mas com potência, então. A gente vai mostrar aqui ao vivo, aqui não tem essa. E outra, eu vou abrir um bagulho aqui, ó. Se você que está assistindo, tem uma 160 e está desacreditando, traz sua moto na loja, não vai colocar o comando. Se não der resultado, você não precisa pagar, você vai embora sem pagar. Aí, ó. Promociona. Pode trazer. E não é só um, não. Pode juntar uma carreta com umas 10, 160 aí para trazer. Já vem. Mas vai por 10 comandos. Se os 10 comandos der resultado, pode ir embora. Pode ir embora sem pagar. Ó. Aí eu vou. Ai, rapaziada, ó. como a nossa galera quer dizer que realmente esse é o original Rick, vem aí que eu vou pegar o outro preparado tá quente? tá, mas dá para segurar peraí que eu vou pegar o preparado agora ó rapaziada rapaz, um monte de porra é essa? como que segura nada? segura porra de nada editor, vamos lá vai, eu vou segurar esse aqui, esse laço esse é o preparado galera tá vendo? cruzar ventinho e tal tá vendo? já tá prensadinho na posição correta e esse é o original, vamos lá vai ser livre isso tá quente o bagulho louco dá para comparar aí né galera calma aí, só focar um pouco mais ai, ai, ai estou em casa com a mão em fachada hoje fechou? dá, dá para ver dá para ver a diferença? é, mas está bom, beleza? então vamos acionar o módulo race aí ó é que eu vou soltar um pouquinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí finalizado olha aqui as mãos já está dando bolho aqui já dando bolho na mão mentira não é? apareceu o bagulhozinho ali de limpa freio ficou tudo branquiçado a mão finalizado rapaziada com o mandinho colocado a gente deixou com um pouquinho mais de folga para vocês verem agora o barulho vai aumentar um pouquinho o barulho é... só para vocês verem como vai ficar mas mano bagulho não é filé do boi ó parou lenta filé não está passando barulho se montar com 10 de folga tem moto que vai aceitar viu que não parou lenta é só subir para 15 de folga não vai precisar passar mais disso que é o barulho aqui ó o caso aqui chegou com 15 e olha o barulho mano pode chegar perto aí que estou está tudo fundo está tudo bem bom mais que esse outro que o comando original é... só lembrando que na hora de fazer a instalação do comando pronto chegar tem que conferir é... a prensagem do comando o número que a máquina ela faz todos os comandos em série e as vezes ela tem algumas alterações é isso aí é... tem que levar tudo especialista na verdade não é bem que isso não dá da máquina é questão do eixo que vem da máquina as vezes o eixo que vem ele já vem prensado diferente eu lembro que o ideal é levar para um profissional fazer a instalação regulagem e qualquer outro acerto depois que está montado verificar se a queima está boa tal não tem problema né é isso aí poro mas então vou dar umas puxadas com ela aqui para esquentar o motor porque o mais justo é fazer o teste quente como ela vem andando quente a gente vai deixar esquentar e dar passada quente editor vai cronometrar o tempo vou parar no mesmo lugar que eu saí e vou passar no mesmo lugar que eu passei aqui comando preparado bora rapaziada então ó comando trocado vou mostrar o barulho para vocês comando aqui ó ficou com 15 de folga tá estamos aqui no mesmo quebra-mola olha que barulho ó mostrei o barulho daquele original agora estou mostrando um barulho desse vocês analisam os barulhos tá dá para deixar com 10 se caso a moto não parar lenta vocês sobe para 15 no caso aqui está com 15 eu aumentei um pouco do barulho para vocês verem certo e agora aquele teste moto quente saindo aqui do quebra-mola vamos cronometrar os tempos e em um rapaziada então ó comando trocado vou mostrar o barulho para vocês comando aqui ó ficou com 15 de folga tá estamos aqui no mesmo quebra-mola olha que barulho ó mostrei o barulho daquele original agora estou mostrando um barulho desse vocês analisam os barulhos tá dá para deixar com 10 se caso a moto não parar lenta vocês sobe para 15 no caso aqui está com 15 eu aumentei um pouco do barulho para vocês verem certo e agora aquele teste moto quente saindo aqui do quebra-mola vamos cronometrar os tempos e em um dois três e já ó tá mais forte já já senti que tá mais forte você é louco tá cortando mais rápido agora doido amor ó tá cortando bem mais rápido tá bem mais forte agora doido perda outra coisa outra pegada rapaziada 10 por hora mais tá bom resultado tá cortando ah você é louco ah ah aqui nós mata cobre e mostra o pau ah ah aqui nós mata cobre e mostra a pica é ai 10 por hora 148 bonitão 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 bonitinho 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 aqui nós mata o pau e mostra a cobra oh não nós mostra a cobra e mostra a pica ai rapaziada mano a velocidade que deu aquela hora aqui 138 o bagulho deu lá fi é deu mano você é louco muito mais rápido a moto vem cortando fi tudo e a outra a primeira tocada eu toquei melhor não deixei cortar aham agora aqui a moto mano rapaziada mudou ó galera vai gostar velho tô até emocionado aqui ah fi faltou até o ar pode trazer uma carreta de moto que encha a carreta de moto se colocar o comando da moto e não fica bom eu pago a viagem as despesas e pode voltar embora assim e levar o comando de brinde sem pagar nada ó e comprando o comando se fazer barulho e não correr eu devolvo o dinheiro fechou então o link tá aparecendo aqui ó do site e na descrição tem os links de compra é isso ai que a gente mata o pau e mostra a cobra sempre lembra galera de levar para um profissional qualificado não é o ideal fazer isso aqui que a gente fez hoje aí no meio da rua isso daqui é loucura até rapaziada é só para autogiro daqui mesmo mano um cara com pouco de conhecimento faz rapidamente em casa é plug and play é tirar um e colocar o outro e ser feliz beleza galera então é isso ai rapaziada lembrando vai no instagram do Clebão vai no instagram da Autogiro segue nós ai porque mas aqui não é fácil esse trampo não na rua assim é só para autogiro mesmo é loucura mesmo então comentem o que vocês achou e mais uma vez aquele cara que vai comentar desacreditado monta na moto ponha numa caminhonete traz sua moto aqui sem compromisso nenhum se não ficar do seu agrado você não precisa pagar e volta embora fechou é nóis até o próximo vídeo tchau tchau